Próximo vereador, Luiz Flávio PT. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV Câmara, você que acompanha aí a reprise da TV Câmara, dizer que quero trazer um assunto aqui que diz respeito aos educamais, não é? Andando pela cidade, há muitas cobranças com relação à situação que se encontra os educamais, abandonados à própria sorte, a situação do educamais São João é absurda, não é? Piscinas fechadas, idosos querendo fazer hidroginástica não podem, as pessoas querendo treinar não podem, do educamais Centro então, antigo Trianon, está uma vergonha. Faz mais de um ano que eu venho cobrando aqui na tribuna da Câmara, a reforma do educamais Trianon, educamais Centro, quando fala Trianon todos se lembram. Quero por gentileza que coloque o vídeo só para que a gente tenha uma ideia do desmazelo, não é? da falta de cuidados com relação a educamais. Por favor, o vídeo. Olá, estou no educamais São João. Olha aí, vereador Valmir. Enquanto milhares de idosos aguardam hidroginástica, jovens, fazendo treino na natação, as piscinas estão todas fechadas, sem limpeza. O educamais, infelizmente, coloca que está em manutenção, mas já faz um bom tempo. Isso prejudica os nossos jovens, prejudica também os nossos idosos que aguardam ansiosamente por voltar a fazer hidroginástica. Não é só uma questão de lazer, não. É questão de saúde. Aqui nós temos dois pisos. E para fazer o acesso das pessoas que têm alguma deficiência, se utiliza o elevador. O elevador faz mais de ano que não funciona. Faz mais de ano que não dá a oportunidade das pessoas que possuem deficiência de poderem acessar o piso superior e, consequentemente, não participar das aulas. Aqui nós estamos violando o direito da pessoa portadora de deficiência. Uma vergonha para a nossa cidade. Essa é a sala onde os mesatenistas da nossa cidade, nossos atletas, treinam para representar a nossa cidade. Olha só os fios, soltos, expostos, o cupim corroendo toda, inclusive a grade de proteção que foi retirada aqui. Esse é um lugar histórico da nossa cidade. Quando houve a desapropriação, toda a população passou aqui a frequentar, mas é preciso cuidar, é preciso dar manutenção. Isso mostra o tratamento que nós temos dado aos nossos atletas que representam a nossa cidade, apesar de todas as condições, consegue bem representar a nossa cidade, representar Jacarei. Aqui se traduz como o descaso, como o desleixo com a coisa pública e as pessoas que utilizam. A situação é muito grave. Olha o piso da sala de balé, não é? Onde as nossas crianças, os nossos jovens praticam aqui aula de dança. Olha só a situação. Olha a qualidade, olha o piso como está, não é? Então isso mostra aqui que a prefeitura, que a secretária de educação, que o prefeito não tem dado conta de ao menos dar manutenção dos equipamentos esportivos e educacionais da nossa cidade. Olha só, novamente aparece aqui, depois de quase um ano, a promessa da secretária era que seria reformada esse ano. Banheiro feminino interditado. Olha para você ver a situação do piso aqui, da parte superior aqui do Educa Mais Centro. É uma vergonha para um orçamento que a gente tem na cidade de 1 bilhão e 200 milhões. O prefeito, a secretária de educação não consegue dar conta de ao menos fazer a manutenção. Mostrei o elevador quebrado, não é? Faz muito tempo também que não funciona. Isso é um retrato do descaso com a coisa pública, com o descaso com a educação, o descaso com o esporte na nossa cidade. Porque é inadmissível, não é? Um equipamento tão importante como aquele, que era para os jovens, para os idosos estarem ali fazendo ginástica, usufruindo do esporte, do lazer, não se consegue ao menos dar manutenção. E não é um só, não. Há dias atrás aqui eu mostrei, por exemplo, Educa Mais Esperança, completamente abandonado pela administração, completamente abandonado pelo prefeito, não é? Não tem justificativa. Isso já faz mais de um ano que a gente vem cobrando aqui nessa tribuna que se faça a reforma do Educa Mais Centro, do Educa Mais Esperança, São João. Mas esse é o retrato, o retrato do descaso com a coisa pública, não é? Queria mandar um abraço para a Marlene, que está assistindo, encontrei com a Marlene lá na feira do Esperança, e ela estava me falando que ela queria fazer hidroginástica, tem lá um probleminha de saúde para poder melhorar sua condição física, tem um lazer, mas as piscinas todas fechadas, não é? Como justificar para o munícipe um desbazelo tão grande com os equipamentos públicos? Está aqui, as imagens mostram que não existe sequer manutenção. No Educa Mais Trianon, aqui o centro, o elevador está parado há mais de ano. Então as pessoas que têm alguma deficiência, não podem subir no piso superior. E aí o Poder Público, que é para assegurar direito as pessoas portadoras de deficiência, não conseguem assegurar, porque nem o elevador consegue dar conta de arrumar, nem o elevador. O piso da sala de balé totalmente danificado, os banheiros femininos totalmente interditado. Como que vai, como que consegue deixar um equipamento público chegar a essas condições? É uma vergonha. Então faço aqui um apelo, apesar que também, não é? Falta aí cinco meses, por efeito, deixar o governo. Se não fez em oito anos a manutenção, se não fez em oito anos os reparos necessários, não educar mais centro, não educar mais São João, até seria inocência de minha parte cobrar que ele o faça. Porque falta tão pouco para terminar o governo e não tem nem como a gente fazer essa cobrança aqui. Se não fez em oito anos, praticamente não vai fazer em cinco meses. É uma vergonha, um absurdo deixar os nossos jovens sem um local de treinamento adequado, deixar os nossos idosos sem hidroginástica. É uma vergonha. Dona Marlene, nós somos a voz da senhora aqui na Câmara Municipal. E também quero dizer, que estive lá no Parque Meia Lua no domingo, e é muito bom porque a gente vai conversando com as pessoas e vai ouvindo as reivindicações. Secretário de Saúde, olha só, encontrei com quatro mães lá no Parque Meia Lua, na feira, estão cobrando a presença de pediatra na UPA. Cobraram de mim lá. Vereador, fala na tribuna da Câmara, pressiona o prefeito, a secretária de Saúde, para colocar pediatra 24 horas no Parque Meia Lua. Então, estou aqui traduzindo essa reivindicação dos moradores lá do Parque Meia Lua. Acho que o Valmir e o Roninho também já devem ter cobrado aqui nessa tribuna. Mas olha, a UPA do Parque Meia Lua, ela está ficando super lotada. Por quê? Muita gente gosta de ir na UPA do Parque Meia Lua, porque é uma UPA boa, e aí acaba super lotando lá. Então, o próximo prefeito, que eu também não vou cobrar do atual prefeito, porque sim, oito anos não fez, né? Prometeu quatro BS 24 horas, não entregou nenhuma. Prometeu o pronto-socorro, não entregou. Prometeu tantas coisas na área da saúde e nada foi entregue. Então, eu não vou cobrar dele. Mas o próximo prefeito tem que construir uma UBS lá na região de Cidade de Salvador, uma UPA lá. Lá na região lá. Para quê? Para que os munícipes também tenham uma outra alternativa. Não só o Meia Lua e a UPA do Dr. Telmo. Precisa de ter uma UPA na região do Cidade de Salvador, Pitorejo, Santa Marina, porque é a segunda região mais populosa, já creio, com exceção central, da região central, mas a UPA, a UBS que lá tem, não consegue dar esse atendimento ali naquela região. Então, é preciso transformar a UBS do Cidade de Salvador numa UPA, porque aí você divide o atendimento. As pessoas podem ir lá na UPA do Cidade de Salvador e não ir para o Meia Lua. Então, você vai distribuir dentro de uma rede de UPAs, esse atendimento. Agora, secretária, prefeito, vamos colocar o pediatra lá na UPA do Parque Meia Lua, 24 horas, mas tem que sair de lá à noite, às vezes pegar Uber, e tive notícia lá também que tem Uber que não vai lá, é isso mesmo? Aí a mãe sofre, porque não tem o ônibus, aí o Uber que não quer ir até o Parque Meia Lua, e como que faz? Tem que pedir carona para o vizinho, tem que arrumar um jeito de trazer a criança no médio. Então, prefeito, vamos colocar pediatra 24 horas lá na UPA do Parque Meia Lua. Olha, muito obrigado a você que acompanha o nosso mandato, nós vamos continuar aqui defendendo o seu direito. Muito obrigado. Não havendo mais matéria a ser tratada, agradeço a participação de todos os vereadores, agradeço os servidores dessa casa, por fim, todos os que nos acompanharam pela TV Câmara e pela internet. E às 15 horas e 38 minutos do dia 4 de setembro, declaro encerrada a 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí do ano 2024. Boa tarde a todos, Deus abençoe. Boa tarde a todos.